Pra quem não sabe, gente, só eu dar uma explicação pra vocês. A fisioterapia veterinária, qualquer procedimento clínico nos animais, é só o médico veterinário que pode fazer. Então, né, explicando pra eles é isso. Porque qualquer procedimento, por causa da lei 5.517, não vou lembrar, data exata, 28 de outubro, de 60 alguma coisa. Que ela é justamente... Entendeu a memória? É, não, não. Ele falou que era... Mas é justamente a lei que regulamentou a medicina veterinária. A profissão de médico veterinário. Então, lá tá só... E, por exemplo, o pessoal fala, ah, mas fisioterapia não é. Lógico que é. É prática clínica. Você faz o diagnóstico e o tratamento. É prática clínica. Exato. Assim, como a acupuntura, todas as especialidades, na verdade. Sim. Então, só veterinário que pode botar a mão. E a gente usou isso daí lá no dia, quando a gente fez a reunião. E aí acalmou. Mas, de vez em quando, vem um de fora, assim, aparece. Não é frescura, né? É fundamento mesmo. É uma coisa... A gente tem todo o treinamento lá. Sim. Há cinco anos, Rux. Pra poder aprender a ler minimamente, né? É. Um paciente, imagina. Não, é assim. Você já tá nessa fase. Você bate o olho num cachorro andando, você sabe que tem displasia com o femoral. Uhum. Um fisioterapeuta vai saber? Não. Então... Ele não sabe. Exato. Se ele estudar essa parte, ele vai saber. Mas a gente já aprendeu e bate o olho e sabe. Já sabe o exame que vai pedir, o treinamento, a fisioterapia que vai fazer. E...